Rádio e TV NK retorna aqui ao Parque do Carmo, ou maravilha aqui no Bosque das Cerejeiras, ao lado dos dirigentes da Federação de Sakura e IP do Brasil, que anualmente realiza uma festa maravilhosa aqui. E os dirigentes são o Satiro Chimizo, presidente da comissão organizadora, e também o Lincoln, o Ataira. Pessoal, mais uma vez obrigado pela recepção aqui, viu? Chimizo, Lincoln, obrigado, né? Olha, nós estamos aqui nessa beleza de local, né? Que é no maior parque da cidade, né? E essa festividade, Lincoln, já se inclui no calendário oficial da prefeitura da nossa cidade, é isso mesmo, né? Sem dúvida, já inclui no calendário oficial do município de São Paulo e também no estado de São Paulo. Ah, maravilha. E o público que vocês recebem, normalmente, é um fim de semana ou mais dias, né, Chimizo? Três dias, sexta, sábado e domingo. Sim. Dá em torno de 150 mil pessoas nos três dias. 150 mil? E a festa cresceu, cresceu demais, não? Cresceu muito, viu? Porque a gente ficou com a intenção de ampliar mais o nosso pátio de alimentação, mas o espaço não nos permitiu ainda, tá? Mas além da beleza das cerejeiras, vocês têm muitas atrações aqui nessa festividade, né? O que chama mais atenção do público? Sem dúvida, para entreter o público de um modo geral, nós apresentamos danças folclóricas, taiko, artistas da comunidade Nikkei, tá? E dança de um modo geral, tá? Tá bom? Tá bom. São muitas atrações artísticas, né? Agora, Chimizo, além das cerejeiras, as três espécies, é a yukiwari, né? A okinawa e também a Himalaia. Tem muitas outras árvores aqui nesse parque, né? Quais são elas? Aqui nós temos a aracaia, né? Pinheiro, né? Pinheiro, aracaia. E temos a metasecoia e temos também a azaleia, uns 100 pés de azaleia. Eu vi o pé de umê lá também, né? É, tem umê também, tem uns 4, 5 pés de umê. Que eu gosto, né? Muito bem. Agora, Lincoln Sam, no próximo ano, a festa sempre acaba, num ano já começa outro, né? Sem dúvida. Quais serão as novidades, as modificações? Estão pensando já o formato? O formato, por enquanto, nós vamos manter do mesmo estilo dos anteriores, porque tá difícil de a gente adaptarmos a um outro evento, por falta de espaço, né? Que a gente tem receio de não poder receber todo aquele público. Muita gente, né? Agora, é importante nessa festividade, nós já participamos de várias, o apoio das entidades co-irmãs aqui da região, né, Satirossan? Como é que vocês fazem, estabelecem essa parceria? Então, as entidades, a maioria são associadas da Federação de Sakura. Quantas entidades são? São 18 entidades. Todos os clubes, associações de Nikkei aqui da Zona Leste. Da Zona Leste. É. E mais dois Kendinkai, que era a Mie Kendinkai, né? E Nara também. São entidades estrangeiras, portanto. Fora da região aí. Eles entraram pra ajudar a gente, né? A manter esse bosque, porque esse bosque, este ano, por exemplo, nós estamos em dificuldade por causa da pandemia, né? Então, tá bastante difícil. Então, nós estamos tentando estudar um meio de arrecadar fundos para manutenção, né? Ah, sim. Vocês me falaram da ideia, todo mundo vai aderir, com certeza. Depois a gente fala sobre isso, viu? Uma campanha aqui para as pessoas se integrarem ao Bosque das Serejeiras aqui da Federação de Sakura e IP do Brasil. Finalmente, pessoal, o Satirossan, Lincoln, Sam. Uma mensagem que vocês queiram dar para as pessoas comparecerem o ano que vem, com certeza. Vai ter, né? Por favor. Muito obrigado. Então, ao público, de modo geral, ainda há tempo de visitarmos este bosque, tá? Sim. Nós estamos hoje numa quinta-feira, né? Uma crítica até semana que vem, de segunda a sexta-feira, tá? Ainda há a possibilidade de ver a florada. E a mensagem que eu deixo é que o pessoal curta o bosque da melhor maneira possível, não retirando galhos e nem flores para que ano que vem mantenha este bosque mais bonito ainda. Muito bem. Então, a mensagem final, Satirossan, por favor. É, eu também endosso tudo o que o Lincoln falou, mas este ano, infelizmente, por causa da pandemia, foi impossível realizar a festa porque o parque estava fechado, né? E, talvez, ano que vem, se a pandemia terminar este ano, ano que vem, pretendemos realizar a 42ª, que era para ser este ano, nós vamos transferir para o ano que vem. E todo mundo vai comparecer com certeza, né? Agora, nesse final, pessoal, eu queria enviar um grande abraço ao presidente da federação, Pedro Iano, né? Que tem dado, olha, todo o esforço, né? Todo o trabalho para a realização desta festividade, né? Um grande abraço ao Iano-san, né? E parabéns a todos vocês da federação, das entidades co-irmãs, pela realização desta festividade, que é uma das mais bonitas da nossa cidade, com certeza, no maior parque da nossa cidade, que é o Parque do Carmo. Muito obrigado, viu, Lincoln-san? Obrigado, senhor. Obrigado. Estamos aqui no meio do Bosque das Cerejeiras, no Parque do Carmo, o maior parque da nossa cidade de São Paulo, né? Mostrando para vocês, além das belas cerejeiras, também muitas outras árvores, é o Azaleia, muito bonitas, cor avermelhada, tem aí os pinheiros tipo araucária, tem plantação de umê, de abacate, tanta coisa bonita, em meio a esse ar puro, o céu azul, o sol maravilhoso, né? Do dia de hoje. Mas vamos seguindo com a nossa matéria, mostrando outras atrações. Vamos lá.